Obrigado, Frank. Acho que você também trouxe aí alguns ares de novidades, acho que todos estão trazendo. Antes de chamar o Frank Tirani, presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Automotiva, eu gostaria até de recomendar àqueles que já têm perguntas em relação às apresentações que foram feitas, que levantem aí a sua mão para que as recepcionistas possam distribuir os papéis, as cartelas, para que já essas perguntas possam ser encaminhadas. Franco, por favor. Antes vou promiscir que não vou falar de Fiat, porque é de Powertran, porque o meu amigo Milton da Ford, ele está copiando tudo. O se é da PSA ormai não tem mais segredo, ele copiou tudo. O se é a maniava e a terra, tudo o que você anunciou era um carro da Ford. Estes são pericolosos, estes fumes, é verdade? Bom, vamos começar seriamente. Presidente Alfredo, e demais partecipantes deste panneio, senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Associação Brasileira, mas sobretudo dos engenheiros que trabalham voluntários na IAM, expresso o meu agradecimento pelo convite a participar deste significativo evento que traz o etanolo como tema central. Item estratégico da matriz energetica do nosso país, punto de força das inovações tecnológicas dos atores automotivos no Brasil, com mais de 90% de motores flexi-full vengidos anualmente, e bandera principal para o desafio dos engenheiros da IAM. Antes de expor o nosso pensamento sobre o tema deste debate, aproveita a oportunidade para fazer uma breve apresentação da Associação que aqui tem a hora de representar. AIA, com o seu sovinte e seis anos de experiência, representa um foro neutro de debate, sobre questões estratégicas relativas à toda cadeia da mobilidade. Isso envolve um relacionamento diretto com o governo, industria, centro de pesquisa e desenvolvimento, entidade internazionale e a sociedade como um todo. AIA mantém com o seu stakeholder, uma relação que pode ser qualificada como simbiótica, ou seja, genera benefício para todos os lados, uma vez que a entidade recebe imposto do seu público e o desenvolve em forma de conhecimento aplicado ao setor automotivo. Como se vê, o assunto de hoje é muito nos interessa como entidade, que antecipa a tecnologia e atua na normalização das questões relativas à inovação que surge no cada momento na área da mobilidade. Certamente a questão é proposta pelo pannele, uma das mais de bacia de um mercado automotivo, que vive um momento de efervescenza. Afinal, qual é o caminho? Combustível alternativo, ibrido ou eléctrico? Eu penso que antes de discutir essa alternativa, temos que reconhecer que a engenharia automotiva, seja nos dias de hoje, seja com o pensamento voltado para o próximo ano, terá tanto novo desafio para encontrar o justo equilíbrio entre o contexto social, economia de combustível, custo-produto e fanto-drives. O setor automotivo é responsável por 13% das emissões, de acordo com o panneio intercorremental das mudanças climáticas da ONU, vem trabalhando intensamente a nível mundial no Brasil para reduzir o impacto ambiental da mobilidade. Estamos fazendo o nosso dovere de casa. Como um dos grandes exemplos nações, temos o Proconve, que já mobiliza a cadeia brasileira há mais de 25 anos. Programa de sucesso entre o governo e o setor privado, o Proconve permitiu ao longo dos últimos anos uma redução de até 97% das emissões das suas fontes primárias. Muitas tecnologias foram elaboradas e outras estampas de desenvolvimento, com foco na economia de combustível, que além de ser um importante do próprio atendimento das normas de emissão, também é uma das verdadeiras e mais significativas é um momento de relação custo-beneficio dos propulsores modernos. Ao final, para manter a competitividade do setor, queremos menos emissões, menos consumo, mais tecnologia, mas infelizmente sem incrementar o custo. Sei que Amarelli queria incrementar o custo? PSA. Mas eu como cliente não pago. Eu também com o power trend aumento o custo. Mas e depois não vendo? A osservação deste pilário levou de um passado recente até agora um lançamento de uma série de novas tecnologias no mercado de motores. Já superamos sistemas que na época do seu lançamento foram consideradas verdadeiras revoluções, como a tecnologia Drabby-Wife, a iniezão eletrônica. O dia de hoje a implantação é para outro tipo de soluções, a exemplo, do sistema de gerenciamento inteligente das valvores de emissões, a evolução do common rail, o downsides, motores a dois e três cilindros, turbocompressores e iniezão diretta. Já esta tecnologia Ibrida Eletrica ou propulsora com energia alternativa e com idrogeno são ainda possibilidades futuras quando pensamos a uma produção em larga escala. Analizando com mais profundidade alguns mecanismos de atualidade, vemos que vários se destacam em relação ao sistema de propulsões originais. Isso se reflete em grande impacto positivo de cada um dos pilares que falei. O gerenciamento eletrônico das valvores de emissões pode contribuir para uma queda de consumo de emissões de CO2 a partir de 10%. Se esse componente for acoplado de um motório downsides, os ganhos sobram para 25% a menos de consumo de emissões do gás carbonico. Esse ganho, que já sou excelente, pode ter um incremento ainda maior com a adição em conjunto de uma transmissão ibrida de doble embreagem, com a queda de consumo de combustíveis dos níveis de emissões de CO2 de até 40%. O sistema ibrido também já sou uma realidade entre nós, vendo inclusive o projeto piloto com o seu uso em transporte urbano, no entanto a disseminação desta pratica ainda leva tempo. Em meio prazo, essa tecnologia pode se tornou uma excelente solução para a city car, ou chamada de veículo door-to-door, como é utilizado em colletas de liscio, correio e outros. Imaginando, entanto, que quase a totalidade da quem presente sabano que os custos de produção ainda são os maiores desafios para ampliación de oferta de ibrido e eletrico em volume significativo. Trata-se realmente de um dos maiores desafios que os ingegneros da área automotiva terá que soluzionare nos próximos anos. Con isso quero dimostrar que o caminho a ser percorrido em direção aos motores eletricos não deve ser motivo de pessimismo. Podemos certamente conseguir grandes ganhos ambientais com o uso em massa das tecnologias que já disponemos hoje, e os motores de ciclo 8 continuarão a ser centrais para muitas décadas ainda. Neste contexto, tecnológico o etanolo vai continuar sendo um aliado valioso deste processo. Presterá contribuições significativas a oferecer maior eficiência energética aos motores flex associados à tecnologia já existente com o que vimos. Em segundo lugar, a sua utilização em mercados como de transporte, urbano e rodoviário, irá se expandere com un alternativo ainda mais sustentável. Da mesma forma, o combustível já começa a ser utilizado em macquina agricola e generador de energia. O etanolo também pode agir em associación com outro su combustível, principalmente em veículo movido na atualidade esclusivamente da diesel e gas natural, além da utilização em sistema ibrido. Essa é uma iniciativa que, sem dúvida, terá um enorme impacto na redução dos índices de emissão, especialmente na grande cidade. Pensar no futuro é o nosso papel como já. E visto que a nossa visão é contribuir ao desenvolvimento da nossa missão é contribuir ao desenvolvimento da engenharia automotiva, somente em relação a este tema esposto, tema sobre três e commissiones que poden, sem dúvida alguma, apontar novos caminhos e tendências para o futuro. Por isso mesmo, esta gestão e associação é decidido dar in foca principale ao trabalho das commissões, cuja missão, justamente, é generar contenuto tecnico e normativo para o governo, industria e sociedade em geral. Este trabalho é enfocado dentro três grandes banderas, de segurança veiculare, transito e transporte, meio ambiente, que engloba também sobre a commissione de reciclagem e de emissões. As comissões técnicas são o foco de trabalho de um totale de 300 profissionais voluntários que dedicam muitas horas em nome da engenharia automotiva. Já temos vários projetos em debate e em algum dos temas das comissões pertence à bandeira de meio ambiente. São, por exemplo, índices de emissão para automóveis e comerciales e caminhões, off-road, incluindo novas propostas para a evolução futura do Proconve, sistema de diagnos a bordo para veículos diesel, avaliação e sopra redução de alcool não queimado da partida frio, biodiesel e suas diversas aplicações. Além disso, criamos uma commissione específica para discutir eficiência energética e outra para tecnologia ibrido-elétrica. como se vê, os engenheiros da indústria automotiva terão muitos desafios e uma grande satisfação profissional. E para já, participar deste debate enriquecedor é mais que um prazer, é um ofício. muito obrigado. Vou convidar os demais palestrantes a ocuparem as suas... Obrigado. As suas posições aqui na nossa mesa e nesse momento também... Opa, estou recebendo bastante perguntas, isso é bom. E nesse momento aí eu pedi para o Fernando Calmon, jornalista especializado do setor automobilístico, para fazer comentários sobre o que foi dito, como é que ele enxerga essas novidades que estão sendo colocadas muito se fala sobre o fato de que a tecnologia a tecnologia flex não tem evoluído. Eu acho que tem aí diversas demonstrações de que as coisas têm avançado. Calmon, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado aí ao Alfred e à Única por convidar aqui para nos ajudar nesse painel a colocar algumas posições em relação ao futuro do motor flex junto com essas novas tecnologias. O que se pode verificar é que a gente observa que há muitas críticas em relação ao que o Brasil teria perdido um pouco ou está perdendo um pouco do seu... o Brasil estaria perdendo um pouco dessa fase nova que se fala muito em híbridos lá fora se fala em carros elétricos mas nos singindo especificamente ao carro híbrido eu não vejo nenhuma dificuldade e isso eu fiquei muito contente com o Frank Torkovics ter colocado isso porque não há nenhum mistério em você partir para um motor híbrido e no motor a combustão está simplesmente o motor flex essa é uma tecnologia completamente dominada no que se tem que trabalhar seria muito pouco para simplesmente transformar o motor a gasolina ou o motor diesel no caso do híbrido e o motor flex isso já é um ponto que eu acho bastante válido se discutir ou seja o Brasil não vai perder esse bonde desde obviamente que haja algum estímulo porque mesmo lá fora os motores híbridos os veículos híbridos vamos dizer assim eles precisam ainda de muito apoio governamental em termos de subsídios eu não sei se esses subsídios serão eternos é pouco provável que seja e da mesma forma que também eu fiquei vamos dizer bastante surpreendido com aquele quadro que o Frank colocou sobre qual é a situação hoje de emissões de CO2 do mundo do motor a gasolina e as tecnologias que existem hoje verificamos que um motor etanol hoje sem precisar um motor flex utilizando etanol sem híbridos sem nenhum outro tipo de tecnologia mais cara que possa ser agregada ou emissões na faixa de 35 gramas por quilômetro a custo praticamente zero então você imagina se você vai acoplar isso a um motor híbrido você teria não tanta vantagem ainda em relação ao CO2 teria a vantagem apenas no consumo de comum de comum que